Desde que o governo popular assumiu tanto o Rio Grande do Sul como a nível de Brasil, a gente teve essa oportunidade de participar sempre nessas decisões. É importante porque as pessoas se sentem parte do processo. E aí elas ajudam também a definir essas prioridades para os seus municípios. E para a região, porque assim também as pessoas têm acesso, não fica só na decisão dos governos, mas também a população tem a oportunidade de participar. Ele é fundamental. Não existe outra forma hoje. O princípio democrático está instalado não no país, não está no mundo. Se nós não conseguirmos dialogar com o outro, dialogar com o indivíduo, com o sujeito, com a população idosa, com todas as camadas da sociedade civil organizada, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Os governos precisam ter escuta. E a escuta está nas comunidades. Sem ela, nós não conseguimos avançar, principalmente no princípio democrático. O princípio democrático da cidadania é fundamental para o progresso e para o futuro de qualquer movimento de uma nação, seja ela do país, seja ela do Estado, seja ela do município. É da comunidade que deve emergir as grandes necessidades, as grandes áreas básicas de discussão. É ali que está a residência da importância do que se quer para um país se desenvolver.